Oi, sou eu, Riquel, da gente Rota do Mundo, tô aqui no Paraíso Perdido Tô aqui, vendo a turma pular, tem muita gente hoje Hoje é Carnaval, né? Segunda de Carnaval, então tem muita gente pesando Rapaziada pulando, ó Olha que legal Então aqui pode pular tranquilo, bem fundo Se você quer vir aqui no Paraíso Perdido, se você quer conhecer, fazer essas aventuras Procura a Agência de Viajos e Turismo, Rotas do Mundo Lá em São João Batista do Glória Nós vamos trazer você pra vir aqui Conhecer, nadar, conhecer as outras piscinas naturais Certo? Olha aí que beleza, deixa eu ver